Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui no canal X3 é Vida, sou o Daniel Negri e eu trouxe uma posição aqui muito legal de analisar e vou explicar aqui lance por lance como que a gente consegue ganhar com as brancas aqui nessa partida. É uma partida difícil, tá pessoal? A gente olhando assim a gente percebe, na ala do rei a gente tem 4x3 e aqui na ala da dama a gente pode perceber que tem uma pressãozinha com a torre aqui em cima do peão, com a torre e o cavalo, mas aqui tá bem seguro, o rei acabou de fazer esse lance aqui, segurando a posição aí. Como que a gente consegue ganhar? Vamos ver? Bora! Bom pessoal, aqui as jogadas que eu vou falar não é uma regra, mas aqui eu vou falar as melhores jogadas que pode acontecer na partida. É claro que vai existir várias variantes aí, várias ideias, mas o plano que eu vou seguir aqui é um plano que vai ser as melhores jogadas aí. Eu tô usando aqui também o computador, é claro que a gente vai ver e vai ver o computador falando também, né? Mas aqui o mais legal é a gente entender a posição, entender o que tá acontecendo. Aqui é a vez das brancas, o rei acabou de fazer esse lance, jogou o rei pra cá, pra defender o peão, trazer mais uma defesa aqui, né? Então ele defendeu o peão e agora é a vez das brancas, o que a gente joga? Pausa o vídeo e tenta ver aí um lance legal, pra ver se vai bater com o lance que eu vou falar. Bom, aqui a jogada bacana seria H5. H5 é um lance muito legal nessa posição. Qual que é o motivo do H5? O H5 ele quer destruir essa estrutura de peões aqui, ó. Ele quer danificar isso daqui. Porque a torre já tá segurando aqui a sexta fileira. Então esse peão aqui ele vai dar uma pressão nesse peão central. Beleza? Aqui a gente tem duas bases de peões. Mas o que tá segurando de fato aqui é esse peão aqui que tá deixando essa estrutura forte. Aqui se toma, que não é um lance muito legal, né? De fazer. Simplesmente a gente pode ver aqui a fraqueza que aconteceu. Aqui a debilidade que ficou na posição. No momento que toma eu posso simplesmente jogar aqui torre F6. E torre F6 já tá batendo esse peãozinho de F5. Olha só, não tem defesa o peão de F5. E aqui vai desmoronar, vai colapsar a partida, tá? Bom, então aqui o H5 é o melhor lance aqui dessa posição. É claro que a gente tem que fazer a jogada já também pensando que o adversário não vai tomar. Porque aqui ele não é obrigado a tomar esse peão. Então esse peão aqui ele já tá causando aqui um incômodo pra esses peões aqui. Agora é a vez das pretas. E esse lance também ele faz algo muito legal. Que ele praticamente, ele joga o lance para as pretas, tá? As pretas estão quase num Zugiwan. As peças delas estão bem presas. Aqui se joga a torre ou cavalo, pra deixar mais ativo o jogo. Vamos supor aqui que joga a torre. Joga a torre aqui com a ideia de passar a torre. E tentar incomodar aqui esse peão mais tarde. Então deixar essa torre ativa, né? Colocar a torre na coluna aberta. Se joga a torre na coluna aberta. Aqui simplesmente a gente tem um lance muito interessante que é C6. Olha só que bacana. O C6 ele vai começar a romper essa estrutura de peões aqui. E vai começar a entrar no jogo aqui. Olha só. Então essa torre quando joga pra cá, avança esse peão aqui. Você fica muito forte na partida. Vamos supor aqui que cavalo toma. Cavalo toma. No momento que toma a gente tem dois peões. Olha só. Então aqui ficou muito legal. Aqui para as brancas. A gente quebrou a estrutura do jogo, né? Então não é interessante jogar torre. Nem aqui, né? E nem aqui também. E dá na mesma, né? Joga a torre em E7 aqui. Simplesmente tentando segurar essa casinha aqui. A gente tem de fato aqui o C6 mais uma vez, né? E aí a gente entra naquela mesma ideia. Aqui se toma de peão direto. A gente toma esse peão de A6. E já está entrando na posição. A gente tem um peão passado aqui muito forte. E ainda está batendo nesse outro peão aqui. Que está ficando difícil aí já para as pretas, né? Então aqui, galera. Vou voltar um aqui. Se jogar cavalo também, pra tentar tirar o cavalo. Simplesmente a gente tem C6 de novo. Então aqui a posição está à mercê desse peão de C6, né? Aqui o que pode fazer depois de C6 aqui. Tem que tomar, né? Porque a gente está pressionando aqui com 3, né? Então está muito forte. E toma. Aqui simplesmente cavalo toma. E a gente está muito bem na posição, né? Que legal. Então aqui a gente deixou as pretas praticamente num ZUG. Ela está praticamente num ZUG. Por isso que esse H5 é uma jogada muito forte. Porque agora, vou mostrar o motivo. Essas peças estão presas aqui. Por mais que o rei está ajudando agora. Essas peças ainda estão presas por causa do peão de C6 que está querendo fazer a ruptura ali. Se joga agora um H6, H6 simplesmente. Esse peão de H5 ganha muita força. Porque o peão captura. O peão captura. E aqui tem a torre aqui batendo em G6. Olha só. E aí a gente está ganhando aqui muita vantagem em cima desses peões. A gente já ganhou um peão. E está ganhando vantagem aqui de ataque aqui ainda. Pressionando aqui esse peão. E aí o jogo está muito melhor para as brancas. Como que o lance pode ser tão forte na partida? Pode ser tão forte na posição. Então aqui. Simplesmente. É um lance muito difícil de ver. Nessa posição. A gente muitas vezes. Olhando assim. A gente quer fazer lances mais ativos. Tipo torre aqui. Colocar a torre aqui para pressionar o peão. A gente quer. Porque a gente vimos que o rei está tudo defendido. Então a gente quer colocar essas peças ativas. É normal. Porém essas peças estão fazendo um trabalho muito bom. Segurando aqui o avanço do peão de C6. Então. Muitas vezes a gente faz lances de peças. Que não é legal. Aqui. Ou querer jogar o cavalo. C4. Tentando bater de uma maneira. Tentando entrar no jogo. Não sei. Aqui. O melhor lance é H5. Por causa dessa questão do Zugi. O Zugi One. É quando as pretas. Têm poucos lances para fazer. Ou ela vai fazer um lance ruim. Um lance que vai. Prejudicar a posição dela. Tá bom? Então nesse caso aqui. Elas estão praticamente no Zugi. H5 aqui é um lance muito forte. E é o lance da posição aí. Espero muito que vocês tenham gostado dessa análise. Essa análise de posição com o peão em C6. Eu vou mostrar aqui a continuação até o final da partida. Mas é muito interessante aqui. Se toma aqui. A fraqueza que forma aqui com esses quatro peões. Bom galera. Mas aqui tem um lance muito legal para as pretas. É um lance que vai praticamente facilitar um pouco para as brancas. Mas é jogo. Entendeu? É jogo. É cavalo C6. Aqui é um lance interessante. Porque a gente vai eliminar essas peças. E vai agora ficar com o final de peões. Tá bom? Só que aqui o final de peões é vantagem das brancas. Então cavalo toma. Torre toma. Aqui a torre está presa. Está sendo atacada. Tem que tomar. Toma. Toma. E aí fica esse final de peões aqui. Um final difícil. Um final que a gente olha. Ah. Os brancas estão ganhas. Mas ganha esse final aí. Eu quero ver. Joga com o Magnus Carlsen de pretas aí. Eu quero ver ganhar. É difícil. Mas aqui a gente vai fazer uma análise rápida desse final. Tá bom? Aqui tem esse final. E é um final bem difícil. A gente tem aqui esses peões das brancas, né? Esse peão aqui se estiver caindo o rei sobe. Então esse peão aqui está no jogo ainda. Não vai cair. Temos também esses peões das pretas aqui. Que está bem interessante. E a gente tem que tentar transformar essa partida aqui numa vitória. Aqui o melhor lance é rei em E2. Rei em E2 para centralizar o rei. E tentar aqui ajudar e transformar um peão passado. O peão aqui e o peão aqui. Bater aqui e transformar um peão passado. Tá bom? Mas aqui se a gente joga rei para cá. F4. O que acontece aqui? Como que a gente consegue jogar em cima desse F4? Aqui é legal eu mostrar essas linhas também. Porque vai evoluir bastante. Você que está vendo aí vai entender bastante. O rei está querendo entrar na posição, né? Qual que é a jogada melhor aqui na posição então? É F6. O F6 ele invita, né? E esse peão, se esse peão toma. Peão toma e você vê que o rei fica muito difícil de entrar na posição aqui, né? Aqui se eu jogar um peão. Simplesmente toma. E a gente tem esses dois peões aqui, ó. Aqui vê. Toma, toma. E a gente tem esses dois peões que seguram casas importantes aqui no centro, ó. Então o rei vai ficar difícil de entrar na posição, tá vendo? Então agora as pretas tem uma vantagem muito grande aí. Tá vendo como que finais? Finais de peões é muito difícil, tá pessoal? Então o rei aqui é um lance natural. Um lance legal que a gente quer fazer. Pra tentar, né? Bater nesses peões. É um lance que muita gente iria jogar. É um lance que acontece. Porque é um lance natural. Já que os peões tá aqui, o rei tá aqui. Eu vou tentar avançar. Mas aqui rei em E2 é o melhor lance. E qual que é o plano desse rei em E2, né? O plano desse rei em E2 é centralizar o rei. E colocar o rei em melhores casas, tá? Então aqui foi jogado rei em E2. As pretas respondem aí com rei D8. Tentando colocar o rei também ativo. No final de jogo o rei. Ele vira uma peça valiosa. E uma peça muito importante. Então aqui é rei D3 agora. E olha só como que a gente começa a centralizar o rei. É, se joga aqui rei D7. Aqui simplesmente tem o rei em D4. E rei em D4 aqui já fazendo uma posição meio à distância. Se joga rei em E6 aqui. Rei C4. E a gente tá querendo transformar esse peão em um peão passado, né? Então aqui vai ficar muito difícil. Aqui tem que voltar o rei. Se faz um lance tipo esse daqui. Eu simplesmente tenho B5. E aqui vai ficar fácil de eu chegar nessa casa. Quer ver? Se toma, peão toma, toma e rei toma. Olha só. Esse peão já tá passado. Aqui não tem muito o que fazer, né? As pretas, por mais que tem bastante peão aí nessa ala aí. O peão dobrado aí acabou dificultando aí. Por causa dessa estrutura, né? Então aqui ficou meio difícil para as pretas. E aqui se joga um rei G5. Não dá tempo de chegar. Porque saiu do quadrado, tá pessoal? No momento que joga, rei volta. Vai, rei vai. E aí não dá tempo, né? E tá perdido aí para as pretas. Então aqui não tem como o rei vir para cima desses peões aqui. O rei das pretas. O rei vai ter que defender e ajudar nessa ala, tá? Então aqui o rei não vem para cá. Esse lance aqui é ruim. Não faz esse lance aqui, viu pessoal? Quando você tem essa estrutura aqui que tá fraca, você tem que apoiar esse lado aqui. Então é rei D7 de novo. A barrinha subiu, né? Tá gravando com a barrinha? Aqui eu vou colocar a barrinha para vocês verem. Agora que eu vi que tava gravando sem barrinha. Vou ter barrinha. Bom, coloquei a barrinha aí para a gente ver agora. Você vê que a barrinha tá muito favorável para as brancas, né? Então aqui simplesmente foi rei D7 agora. E aqui simplesmente eu jogo um H6. Olha só. Esse H6 é matador, né? Ele segura aqui essa posição. Então qualquer coisa que der errado aqui, eu vou tentar chegar com o meu rei. E tentar pegar esse peão aqui, né? Então vamos ver o que vai acontecer agora. As pretas jogam e jogam um rei C7. Olha, segurando aqui essa posição. Aqui simplesmente eu jogo rei em D4, ó. E rei em D4, essa posição aqui os peões não andam, né? Aqui eu capturo, né? Então o rei pode tentar ameaçar entrar nessa posição aqui. E é claro que as pretas não vão deixar. Joga rei D7 e a gente joga rei C4 de novo. Aqui a gente tem que tentar fazer essa tentativa. Porque esse aqui as pretas não faz. Não é uma regra, né? Não é uma sequência. É jogo. A gente tá jogando com pessoas que estão pensando, né? Aqui vamos supor que ele joga aqui. Eu entro na posição e tô atacando os peões aqui, né? Então aqui simplesmente ele joga rei D7. Impedindo que eu entre aqui na posição, né? E aqui eu jogo rei C4 mais uma vez. Aí ele joga um rei E6, olha só. Se ele joga um rei E6, simplesmente eu jogo B5, pessoal. E B5 de novo a gente vai fazer essa ruptura pra deixar esse peão passado, olha só. Ah, mas aqui você avança, Daniel. Você avança, não tem problema. Aí é melhor pra mim ainda, que eu vou avançar isso aqui, ó. Você avança, vou avançar. O rei já não captura mais esse peão, né? Aí ele avança, avança. E aí o coroa primeiro, isso aqui não dá tempo de coroar, né? Simplesmente aí eu jogo aqui, eu jogo aqui, né? E eu ganho o peão. Então essa é a estrutura, tá, pessoal? Essa posição eu queria trazer pra vocês, tá? Aqui se joga, a gente coroa, né? Aqui tem que tomar de volta, toma. E agora a gente tem esse final aqui. Como que a gente ganha esse final aqui? É simples. Aqui vai jogar rei D7, tentando impedir, né? O avanço do peão. Eu jogo rei B6, tentando entrar nessa casa aqui, minha casa dos sonhos. Se eu entrar nessa casa aqui, o peão vai avançar facinho pra cá, né? É rei C8, impedindo que eu entre nessa casa. E aí eu jogo rei C6 na frente do rei, ó. Ganhando uma oposição em cima do rei, ó. Que aí o rei vai ter que jogar. Aqui ele não vai querer jogar o rei, ele vai querer fazer um movimento pra cá. Então ele joga o peãozinho. Eu jogo o peãozinho, eu jogo rei D6. E aí eu vou usar esse peão como isca, tá? Rei D6 eu posso usar o peão como isca. E a minha estratégia vai ser em cima desse peão aqui, ó. Rei D6, joga G5. Aqui simplesmente eu jogo C6. E você vê que esses dois peões seguram, né? Esses peões aqui, né? Porque se avança esse... Eu tomo, tomo e tomo, né? E aí esse aqui tá barrado. E se joga esse daqui, simplesmente já tá segurando, né? Então esses dois peões seguram essa cadeia de peões aqui. Então eu tô muito tranquilo nessa posição. É bom a gente conhecer isso, né? Esse padrão aqui de peões aqui é muito bom. Que aí ajuda bastante no final de jogo você entender, né? Esses dois peões seguram esse daqui. Então aqui simplesmente, se ele joga um G4... Aqui eu simplesmente jogo rei E6, ó. E aí eu tomo muito ganho, né? Se eu joga rei C7, capturando o peão. Eu simplesmente capturo, captura. E aí praticamente a gente tá ganho, né? Posso tomar esse. Aqui eu não preciso tomar aqui, né? Porque esse peão aqui já tá bem legal na posição. Então eu não preciso tomar esse aqui. Posso jogar pra cá pra vir pra cima desse, tá, pessoal? Se ele vem, vem. E aí eu tô muito ganho na partida, né? Opa! Vem. Faço a dama primeiro, que é importante. Avanço. Aí simplesmente eu faço a contenção aqui do peão. Não deixo o peão avançar, tá? Aqui tem que continuar defendendo o peão. E aqui eu faço um lance muito interessante, tá? Simplesmente jogo a dama mais uma vez aqui. E aí ele tem que fazer o lance rei F2. Né? Rei F2 pra segurar aqui. Aqui simplesmente eu avanço. Olha só que legal. E esse peão aqui ele vai começar a tomar força, né? Se avança, eu simplesmente tomo, tomo, e aí eu avanço. E esse peão ele não pega nunca mais, né? Faça a dama. E aí eu tô ganhando a partida. Bom, pessoal, então é isso. Quis trazer essa posição aqui pra vocês, que é bem legal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like aí pra fortalecer o canal. É bem legal a gente estudar essa estrutura de peões aqui. Que é uma estrutura bem importante a gente conhecer essa ideia, tá? A ideia da oposição, a ideia do Zugi. Tá bom? O Zugiwan. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí pra fortalecer o canal. Eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí